E aí, leitores do GQA News, nós estamos aqui acompanhando nesse exato momento um evento aqui no Ceremonial Catedral, onde nesse exato momento a Associação Coletransformar, Amor Essencial, está reunida com representantes da Secretaria de Educação e também com o médico Elias Dávila, ali a mesa é composta por César Bolo, doutor Elias Dávila, Célia de Jesus e também a Secretaria de Saúde do município de GQA, Graça Bispo, onde nesse exato momento estamos ouvindo aqui um relato do cidadão que conta a sua experiência de vida com relação a uma situação vivida por ele, onde ele foi diagnosticado e está nesse exato momento passando um relato sobre a sua experiência no que diz respeito ao câncer prostático. A frente ali vocês percebem um grupo grande de pessoas, um grupo bastante grande de pessoas, onde eles estão aqui fazendo também a participação. A cirurgia aconteceu em 2013, fiz aos 45 anos, em junho de 2018, é um evento desta noite, a maioria deles é um, e vão continuar fazendo esse contorno, é um projeto que é o movimento Apejai de GQA, no novembro azul, e você confere aqui no GQA News. Esse evento se projeta a Pejai pela coordenação do EJA da Secretaria Municipal de Educação do município de GQA. Estão acompanhando de perto, é essencial a realização, e como o doutor disse isso, tem que ser pré... Ok, continue conosco no GQA News.